Eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu... Se você faz chupar o próprio pau, cadê um chupar o seu? Eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não... O PAU É MEU! Chupo... Chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, que pai, meu pau é seu, se o pau fosse... Olha, com essa... Você, pensamento maravilhoso, começa o vídeo de hoje, meu nome é André Bjegas, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu vou falar de um artista que se chama Rogério Skylab Olha só, esses dias, no começo do ano, em janeiro, eu estava de madrugada na internet, tinha acabado de bater uma punheta Sabe quando você bate aquela punheta de madrugada e você tá cansado pra bater em seguida uma outra punheta E você fala, puta, eu vou dar um tempo, vou entrar no YouTube, ver um vídeo, vou pro Twitter, tal, xingar alguém Eu fui pro YouTube nesse caso e, por um acaso, por uma felicidade tremenda, eu acabei conhecendo um artista que se chama Rogério Skylab Que ele não gosta de ser chamado de gênio, mas é um gênio pra muitas pessoas, pra outras pessoas, não tanto Talvez um pouco mal compreendido, olha, se você gosta de Nelson Rodrigues e gosta de Woody Allen Você não pode sair desse vídeo, eu quero que vocês conheçam, porque me deu essa vontade de passar pras outras pessoas Sabe quando você vê uma coisa muito boa e você quer que outras pessoas conheçam? Me deu essa vontade de compartilhar esse artista com vocês Por quê? Porque num primeiro momento que eu vi esse artista, eu ri, que já é uma coisa boa Eu tava ouvindo as músicas dele rindo, que já é um sentimento bom Só que num segundo momento, eu fiquei fascinado Eu fiquei totalmente atraído e encantado por esse cara Eu falei, meu Deus, fui procurar sobre ele na internet Percebi que ele é um artista multifacetado Ele além de ser músico, ele também fazia entrevistas no Canal Brasil E era talentosíssimo o programa dele, Matador de Passarinhos Que leva o nome de uma das músicas dele É muito bom, é um dos melhores talk shows que eu já vi Eu sou muito fã por talk shows, muito fã Modéstia à parte, conheço bastante talk shows E adorei o formato, a escuridão, o silêncio, o constrangimento, a vergonha alheia que dá Ele entrevistava artistas, a maioria dos artistas, artistas que já não estavam mais no auge da carreira E ele era ótimo, tinha um cinismo do ar Entrevistou o Júpiter Maçã, uma entrevista maravilhosa Vou até fazer um vídeo sobre isso futuramente Fiquei totalmente encantado Ouvi as músicas dele, janeiro inteiro, fevereiro E eu via alto aqui, músicas que você falaria Mas ele fala, isso fala E eu via alto, minha mãe passava por aqui E eu conversando com a minha mãe, depois de um tempo, já estava falando assim Hoje eu tô feliz, tô feliz pra caralho Por causa da música, tem uma música que ele fala Pá caralho, ela é feia, pá caralho E comecei a pegar o modo dele falar Incorporei isso, pá caralho Pá caralho Olá, olá Quando eu falava, eu já estava falando assim Olá, vocês vão entender tudo isso Tudo isso vocês vão entender se vocês ouvirem as músicas que eu vou mostrar agora pra vocês Fiquei completamente encantado Não tem mais nada pra falar A não ser mostrar pra vocês As músicas dele Vamos lá Um, dois, três e já Olha a síntese que ele faz aqui Olha o que ele sintetiza Maravilhoso isso Você é feio É feia pra caralho É feia pra caralho Maravilhoso isso É feia pra caralho É pobre Categórico Morar na rua É perigo É feia pra caralho É feia pra caralho É feia pra caralho É maravilhoso Os instrumentos atrás Tem músicas que é um instrumental Que me lembra os anos 90 Nirvana Uma coisa pesada E depois Para tudo E é só a voz dele falando É maravilhoso Vamos pra uma outra música Vamos pegar uma outra música Vamos lá Uma carrocinha de cachorro quente Espia só o vendedor Olha pro lado Olha pro outro Disfarça Não vem ninguém Ala Ele tá enfiando a mão dentro da calça Aquela mão que segura o cachorro quente Ala Ele tá coçando o cu com a mão Moça Oh moça Maravilhoso Maravilhoso A enfermeira pergunta pro difunto E todo mundo começa a perguntar E aí pro instrumentar Essa próxima música Muito boa também Eu gosto da expressão corporal A dança que ele faz É muito boa Esse cara Cara Eu genuinamente gosto desse cara Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Dedo na língua, língua no dedo Cu na buceta, buceta no cu Dedo na buceta, língua no cu Língua na buceta, dedo no cu Dedo, língua, cu Buceta também Buceta vezes dedos, noves fora, cu Língua, 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 dedo no cu Dedo de buceta, língua no cu Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu A dança, a dança é maravilhosa A dança Essa próxima música ele só fala E no final aparece tipo um instrumental Mas olha que maravilhoso isso daqui Olha isso daqui É muito boa essa música Eu adoro essa música Você vai ao samba Uma cabrocha Só no sapatinho Gostosa No final das contas Vocês vão pro motel Transam a noite inteirinha Trinta dias depois Ela volta Grávida E quer ter um filho Conclusão Você vai pagar atenção Pro resto da sua vida Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Mas você insiste Não entrega os pontos Vai ao shopping Quer comprar uma calça Maravilhoso Olha só Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu gostei muito De fazer o vídeo de hoje Eu estou muito feliz aqui Espero que vocês tenham se divertido E estejam felizes aí Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua audiência E falou!